eu sou uma mãe que no início é mãe de primeira viagem com todas aquelas dificuldades né de todas que todas as mães passam mas com um aprendizado muito grande e com um amor que é incalculável né imensurável né costumo dizer que a gente aprende muito mais com os nossos filhos do que muito né que a gente ensina é tenho muito orgulho de ser mãe sei que não é uma tarefa fácil mas ser mãe é isso é educar é criar é tá perto acompanhar os seus filhos e a cada dia tentar ser o melhor a mãe bem cuidada é isso é o cabelo loiro os olhos castanhos uma mãe que usa óculos né eu acho que tem uma pessoa que te vê um pouquinho diferente do que você falou é quer conhecer essa a minha mãe ela usa mais que a gente No olho, o cabelo dela é marrom e preto Quando ela usa o batom, fica mais lindo A perna dela é muito alta Ela gosta de jogar folhe A minha mãe, ela é boazuna Ela faz comida boa Mamãe, eu te amo Olha, mãe, você é muito forte Feliz seu dia nas mães Ai, que lindo Mamãe Se vim dar um abraço na mamãe Ai, que gostoso Que lindo, mamãe Que bom Amém Amém Amém